Em visita ao reino do Bahrein, o presidente Jair Bolsonaro buscou incentivar a aproximação do Brasil com o mundo árabe. Na capital Manama, Bolsonaro participou de encontros para promover o comércio e a liberdade de religião. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de encerramento do encontro da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. O encontro serviu para debater novas parcerias comerciais. No fim do encontro, foram firmados acordos para facilitar as relações comerciais entre o Brasil e o Bahrein. Atualmente, no Oriente Médio, o Bahrein ocupa a quarta colocação nas transações comerciais com o Brasil. O Bahrein exporta para o Brasil principalmente minérios, produtos químicos e petróleo. Já o Brasil tem as vendas concentradas principalmente na área do agronegócio, com destaque para as carnes e grãos. Até o fim deste ano, o Brasil deve se tornar também a principal fonte de exportações de minério de ferro para o Bahrein, superando a China e os Estados Unidos. Nós estamos renovando os nossos lados de amizade com o Bahrein para abrir novas perspectivas para as exportações brasileiras para o Bahrein e trair investimentos do Bahrein para projetos importantes do Brasil. No encerramento da visita ao Bahrein, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia no Centro Global Rei Hamad para a coexistência pacífica. O objetivo do centro é promover a liberdade de religião e da convivência harmoniosa, respeitosa e pacífica entre todas as crenças. Também desejo reafirmar a intenção brasileira de aprofundar a cooperação com o Bahrein na promoção da tolerância e da liberdade religiosa, bem como da coexistência pacífica entre os povos. E do Bahrein, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para o Catar. A agenda na capital Doha inclui almoço com o governante do país, assinatura de acordos e visita ao estádio de futebol, onde será disputada a final da Copa do Mundo do Catar em 2022. O Brasil já garantiu vaga no Mundial no ano que vem.